e aí galera bem-vindo é mais um vídeo para quem não cansou rafael golema se você não for inscrito no canal se inscreva aí no canal embaixo aí ó deixa o like comenta aí beleza tamo junto seja bem-vindo aí a todos que estão chegando em novo aí vê lá os vídeos lá você quer julgar fazer alguma coisa vê lá os vídeos lá me conhece melhor beleza galera hoje eu vou compartilhar com vocês como eu comecei a ser barbeiro muita galera aí me assiste muitos sabem muitos não sabem o que eu faço no dia a dia eu sou barbeiro para quem não me conhece beleza e é o seguinte galera antes de ser barbeiro comecei a fazer muitas coisas o primeiro trampo com 15 anos de idade foi entregando pizza de garupa que eu sempre fui vissurado de andar de moto de carro e eu fui o meu vizinho trabalhava na pizzaria e eu ia com ele só para ir andar de moto eu ia entregar pizza com ele de graça não ganhava nada com 15 anos de idade é aí depois de lá o cara tirou férias eu quero perguntar se eu queria trabalhar dentro da pizzaria mesmo na cozinha aí comecei como ajudante e depois passei para pizzaiolo aí depois fiquei mais uns tempos lá depois sair da pizzaria fechou isso com 15 anos de idade depois disso aí eu tive várias mais profissões já trabalhei de ajudante pedreiro através de mecânica já trabalhei com a área já trabalhei de tudo é de tudo isso eu nunca roubei e nunca trafiquei mas já trabalhei de tudo já trabalhei de ajudante geral empresa grande e nunca dava certo nunca dava certo nada você trabalhar com os outros você trabalhar com empresas que você quer ser um cara sonhador você não consegue se ficar preso na aquilo entendeu a não ser que você cresça na empresa você queria crescer na empresa entendeu a não ser por causa disso eu fui eu desde pequeno eu sempre fui já sempre pintei cabelo quando comecei a ter barbeu que deseja minha barba e a galera falava porra você não vira um cabeleireiro por aqui naquela época não tinha esse bagulho de barbeiro de barbeiro é novo entendeu é cabeleireiro mas naquela época tinha aquele certo preconceito que se sabe né mas quem é cabeleireiro aí se sabe a merda do preconceito né sempre rola eu não virei eu falei que não sei o que um belo dia eu tive minha moto eu trabalhava numa loja de roupa de vendedor e à noite entregava pizza até um dia que roubaram minha moto fiquei sem moto fiquei sem nada mesmo sem pra onde ir e eu fui eu falei assim cara quer saber de uma coisa vou virar realmente um cabeleireiro chamei um menino um colega meu que sabia trabalhar e ele me ensinou a cortar e eu já parecia que tinha já aquele já pensei que sabia tá ligado mas cara como assim mano sem dificuldade alguma isso aí que é força de vontade quando você quer fazer alguma coisa e assim fui não fiz os cursos né aí eu fui um evento que teve é Brasil que é o maior evento que tem aqui em São Paulo um evento enorme de cabeleireiros fui lá conheci o cara lá onde foi me contratou para o salão dele salão top trabalhei de ajudante lavava cabelo fazer de tudo eu era ajudante e eu fui me dedicando ao masculino fui dedicando cortando cortando chegando lá no bairro contava o cabelo da molecada só que tudo antes disso já tive vários preconceitos de tudo isso e sem zoar das pessoas falaram ah você nunca vai conseguir a que nem se você me pagar 100 reais eu deixei cortar meu cabelo né tudo isso aí rola e eu nunca desistia e eu não ganhava de dinheiro não ganhava dinheiro se tá prendendo tem que tá ali não ganhava dinheiro entendeu eu ficava aí minha mãe falava rapaz vai arrumar um emprego arrumar um emprego não vou querer isso vou querer entendeu e falava arrumar emprego e tal você não tá ganhando dinheiro eu não podia sair não podia nada que não tinha dinheiro tava prendendo não ganhava recebia mas fiquei afim e forte fiquei quando eu comecei a ganhar dinheiro aí as coisas começou a mudar você ganhamos trocado aí depois eu trocei dos outros trabalhos e tive dois salão de são paulo tive mais salões depois começou a abrir concorrência bastante concorrência aí não deu mais certo aí eu fui trabalhar em outros salões aí fui parar na paraíba depois vou contar a história pra vocês que não fui parar na paraíba trabalhei no salão lá bem bem depois de um salão e vim toque no rio de janeiro hoje trabalhando no salão que eu tô hoje é mas tudo que você vai fazer tem uma dificuldade tudo que você vai fazer tem alguém que vai vai falar não dá certo vai vai te pôr pra baixo só galera tudo que vocês vão fazer e nunca escuta ninguém de coisas negativas quando alguém te fala alguma coisa negativa transforme ela em positividade eu sempre faço isso tanto num até hoje na minha área de barbeiro e tanto aqui no canal também como vejo muitos rei ter entendeu eu nem ligo pra isso antes no começo até ligar vou ficar puto da vida mas hoje em dia tô casando e andando o tipo de comentário de merda ou comentário que eu faço no meu dia a dia eu cagueando então nem aí o que vale é a força de vontade entendeu o que vale é a sua força de vontade então tudo que você for fazer se você vai fazer você vai entrar numa profissão se vai levar uma profissão tudo vai ter uma barreira sempre vai ter alguém pra falar não dá certo assim não vai conseguir assim é um merda você não vai conseguir toda hora vai ter isso não tem jeito toda hora vai ter isso e eu fui pra cima fui pra cima e hoje aí tem amigo meu que tá com cabelo grande tá com dread e não corta cabelo porque eu não tô lá entendeu falou que vai cortar quando me vê e tem muitos cliente meu que ficou para trás hoje até hoje o cara você faz falta mano você faz falta para cortar o cabelo entendeu você fazer o que você gosta faça o que você gosta entendeu que nem eu gosto de passar vídeo gosto de fazer vídeo tal trocar uma ideia com vocês eu gosto disso depois para crescer e para ganhar dinheiro isso é consequência isso é consequência do seu trabalho tudo na vida é consequência dela nunca pense fazer nada ganhando dinheiro você quer ser muita gente falar você barbeiro porque fulano tem uma casa tem um carro que não sei o que mas porra ninguém olhou a carreira do cara nunca ninguém viu é fácil você já vi muitos querer querer abrir salão verba para virar barbeiro para ganhar dinheiro e não ganhar só se fode olho grande de inveja entendeu você nunca vai fazer alguma coisa de começo já pensando em retorno e não tem como você só vai investir que não tô falando da aula é só investimento é investimento não vou ganhar nada vai ser investimento quem sabe daqui um ano dois anos quando tiver com 40 50 mil inscritos aí alguma coisa aí vai ter um retorno quando eu comecei a ser barbeiro eu vim ter retorno depois de uns três anos eu vim ter retorno entre isso aí só foi batalha só foi barreiras e barreiras eu pulando entendeu saindo fora dos coisas negativas e indo pra cima já cheguei a ter vários material bons já cheguei a ter nada eu quando cheguei no rio de janeiro aqui não tinha nenhuma tesoura sem nada eu tive que vender tudo que eu tive e hoje eu tenho de novo minhas coisas boas tem uma máquina de mil reais entendeu mas por que eu conquisto estou lá em cima você tem que conquistar você tem que ter força de vontade em tudo que você vai fazer você tem que ter força de vontade e nunca escutar ninguém eu já me ferrei muito e fala as pessoas não dá certo eu não fazer porque eu escutei com as pessoas negativas sendo que aquilo ali ia dar certo para mim então você que vai fazer um desista a academia o que for a vou entrar na academia que eu quero ser um competidor um atleta vai para você cara vai para sua dedicação e seu coração que quem sabe que vai conseguir ou não é você não é as pessoas de fora tudo que você vai fazer na vida é você que vai decidir que vai dar certo não é as pessoas de fora entendeu então está dentro de você é só força tá dentro de você é vídeo de hoje em rapidinho galera só contando por cima aí a galera que não sabe o que eu sou o barbeiro agora vocês sabem mas muitos já sabia galera nova tá aí e é isso galera desculpa aí por demora de vídeo você já sabe por que correria e tal tem que dar atenção com a família essas coisas beleza mas não vou ficar sem postar vídeo galera se você gostou comenta aí embaixo o que que você achou aí é não foi detalhado sei só mas foi meio resumido comenta embaixo que que você achou se você gostou fala aí que vocês querem fazer isso e se quiser eu dou uma dica aí de máquina que a gente está começando do dica aí como começar e bem direitinho pode comentar embaixo que eu tiro do vídeo de todo mundo beleza então rapaziada um abraço aí pra vocês fiquem com deus uma ótima semana aí e é isso gente deixa eu lá e que vocês sabem se inscrever no canal aí beleza tamo junto um abraço para geral aí valeu e aí